Mais do Norte! E do Norte! Com a fragrância da mudança, ninguém muda. Esperança virou o dor, de quem se acomodou. Tracafiado, tecnologia adaptada, e o ser humano se calou. Se encontrou nas profundezas do inferno, sem contato com o interno, maldição do mundo externo. Se desligou do que a dessagrada e deturpou o religasse. Perdido com frio na espina que vai a alma. E o ego predomina, é o diabo que falamos. Habitando, cada humano, a ganância prosperando. Enquanto nos encontramos, afundando, varrendo com as profundezas, deixando tudo aos pedaços. Tá tudo no capo. Os pais, na frente da TV, enquanto seus filhos se matam. Não há culpado, não estamos, somos o mesmo barco. Negar é igual confirmar, só que eu já tô desesperado. São vícios por todos os lados. Malícia pra tudo que é lado, nada é saudável. O porco a vil que desidrata. E a cachaça e o cigarro fazem papel de psiquiára. Mata o corpo e liberta a alma. Ilusão, mundo adoecido. Onde o semelhante é esquecido. A diferença vai ao lixo. O esquisito vai ao exílio. E a pureza vira um empecilho do mundo maldito. Malditas as palavras após a má interpretação. O fruto é proibido quando há malícia no coração. Lutar eu sei que cansa. Mas se cansa ou então descansa. O que não pode é deixar. O que se apaga é esperança. Não esqueça a sua criança. Quando a alma desejar um aprendizado. Resignifique tudo. Inclusive as palavras. Ressurja como o todo. Florescendo em meio ao nada. Dê passagem para as águas. Lavar o rosto e os traumas. Aprenda. O dia é novo. Obedeça a emoção. Se emocione com o seu povo. Medite. Brilhe. Deixe ader o fogo. Seja como flor. Não importa onde for. Reginere-se ao amar. Redescubra esse amor. O que floresce meio a dor. E plante o que não germinou. Permita que a semente cresce. Vire esse louvor. E não se apague. Se apegue. Não se afogue. Se afague. Não espere ser amado. Só ame-se e entregue. Sem temer a queda. Até que aprenda a voar. Sem maltratar a terra. Nosso precioso lar. Descubra a sua essência. E se permita imaginar e sonhar. Ao salvou o criar. Desbravar suas capacidades. Exercer os seus talentos. Aproximar-se da bondade. A verdadeira felicidade. É constante como o vento. É o sopro que vem de dentro. Enriquecendo o respirar. Se desbrava e se descubra. Se cubra no agora. Se cure com a aurora. E aprenda a silenciar. Blessing de seu assino.